Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui pessoal, junto com vocês, na minha primeira vez jogando GTA V Em uma corrida modificada, no modo online é claro Vamos lá, consegui convidar alguns amigos aí pra sessão Uns dois só, mas eu acho que já dá pro gasto né Bom, o negócio aqui é fazer parkour entre aspas com essa moto aqui, com a Akuma E eu vi que vários youtubers fazem vídeos do GTA V nesse modo né De fazer essas corridas legais E eu decidi trazer pro canal então Mesmo sabendo que daqui a uns dois, três dias Vai lançar né, o GTA V pra nova geração Mas é isso daí Eu quero ver como é que vai ser o desempenho desse tipo de vídeo aqui no canal Porque o GTA V foi um dos jogos que fez meu canal crescer né Assim como o MTDZ é um dos principais jogos do meu canal Porque eu ganhei um público muito bom e muito grande De GTA V com vários vídeos de easter eggs aí Que eu andei fazendo durante todo esse tempo Bom, entrei em primeiro Entrei na primeira colocação Não parece ser tão difícil essa corrida É só ficar rampando aqui Perto do aeroporto Nesses edifícios Nessas rampas aqui Eu fui bem devagarinho porque eu vi os caras jogando no YouTube né O Patif faz ele jogando nesse tipo de jogo E quem mais faz também O Drizzy também faz E eu vi que eles vão sempre na manha Não vão acelerando um monte Então por isso que eu tô sendo bem manhoso aqui no negócio né Que eu não quero me dar mal Quero chegar em primeiro aí Bom, agora vamos mais devagarinho aqui ó, viu Nessa corrida aqui não precisa ir rápido pessoal Pelo que a gente pode ver Não, não acredito Tamo no final já Eita Essa corridinha aqui não é de nada cara Mas se bem que na descrição falava Short Race Acabamos aqui então pessoal Esse primeiro vídeo aqui De GTA V no modo online Nessas corridas loucas de malucas Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram por favor Não se esqueçam de avaliar aí Deixando o like de vocês E adicionando também esse vídeo aos favoritos E se caso tu aí Caiu de paraquedas aqui no canal Não conhece nenhum vídeo meu A não ser de Imitar a DayZ e etc Se inscreva aí no canal Pra receber os novos assim Quando eu postar E é isso Muito obrigado a todos Até mais Um grande abraço E fui Tchau 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 Tchau